Ela divide essas nove grandes empresas gigantes da inteligência artificial em dois grandes grupos ou duas grandes tribos, como ela chama. O primeiro desses grupos é o ChinaBat, ChinaBat. BAT pela sigla das empresas que compõem esse grupo, que é a Baidu, a Alibaba e a Tencent. E a segunda grande tribo é o que ela chama de Elad Mafia ou a G-Máfia americana, que mais uma vez reúne as iniciais das empresas que compõem essa grande máfia. G responde por Google, G de Google, e máfia vem Microsoft, Amazon, Facebook, IBM e Apple. Segundo ela, esses dois grupos são os novos deuses da inteligência artificial que controlam o que o nosso futuro vai se parecer e como é que isso vai impactar as nossas vidas.